Música Primeiramente estou muito feliz pela oportunidade de estar aqui acompanhando a seleção Nesses 10 dias aí da preparação para as eliminatórias E assim, uma experiência muito boa, vivência muito boa Aprendendo bastante com os jogadores aí, craques do nosso futebol brasileiro, mundial E para mim está sendo muito importante essa experiência para o meu crescimento Para agregar ainda mais na minha formação Música 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 Música